Olá galera, olá galera, bom dia, bom dia, Zé do Brega passando aqui, para dar um bom dia a todos aí, tá bom? Todas as minhas redes sociais, a galera do Youtube, tá bom? Um abraço especial, estava com saudade de vocês, passei aqui, vou bater uma palhinha, fazer um vídeo para vocês, tá bom? E adiantar aqui, algumas coisas, dizer para vocês que a grande live, logo logo vai estar saindo, em comemoração dos 100 mil inscritos, tá bom? Agora, dizer para vocês que se inscreva no canal, Zé do Brega oficial, viu? Se inscreva lá que é para a gente atingir os 100 mil inscritos, para a gente estar fazendo essa grande live, 4 horas de live para vocês, tá bom? Vai ser uma live diferente, tá bom? Vocês podem aguardar aqui, vai ser bom demais, viu? A gente está bolando um projeto aí que vai ser muito diferente, vocês vão gostar, tá bom? E falar também, da dúzia nova, inédita, que eu estou compondo aqui, para a gente gravar um CD novo, tá bom? Aguardem aí, que vai ter muita coisa boa, um CD novo, tá bom? Agora, logo logo a gente, mais tarde ao próximo mês, a gente vai estar gravando um novo trabalho, então vocês, aguardem aí. Qualquer novidade, eu estou postando aí no canal, para vocês ficarem sabendo disso, tá bom? Então, eu quero agradecer a todos vocês, a todos os meus seguidores, das redes sociais, então, de forma geral, um abraço pessoal, cada um de vocês. E chegando aos 100 mil inscritos, vou fazer uma live aí, super live para vocês, viu? Pode ter certeza. E vamos começar assim, ó, fazer um vídeo aí, vamos lá, assim, ó. Ah, por causa dela, estou desse jeito. E agora, ó, meu bem, vou me esperar de mim. Eu estou assim, bebendo, desse jeito. Eu estou assim, bebendo, já tô rasgando o peito. Aí é cachaça na ver, bebê. Por causa dela, eu estou desse jeito. Bebendo, embarro, 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 estou coado, curando o peito. Por causa dela, e a repara da velha. E agora, ó, meu bem, vou me esperar, eu estou assim, bebendo, desse jeito. Eu estou assim, bebendo, já tô rasgando o peito. Eu estou assim, bebendo, já tô rasgando o peito. Eu estou assim, bebendo, já tô rasgando o peito. Eu estou assim, bebendo, já tô rasgando o peito. Eu estou assim, bebendo, já tô rasgando o peito. Obrigado por assistir Especial Até o próximo vídeo Tá bom? Logo, logo Vai estar saindo aí A live Grande live Tá bom? Do 100 mil inscritos A gente também vai estar No meu trabalho Sou o CD Tá bom? Dá uma guarda aí Eu quero agradecer A todos os divulgadores Zé do Brega, um abraço especial As caras de show Aonde já levou Zé do Brega Que era o nosso especial Todos os fãs em geral Pode abraçar Na, na, na Ei, ei Eu quero agradecer Eu quero agradecer Eu quero agradecer Eu quero agradecer